Hoje a gente vai viajar pela primeira vez de executiva, na verdade o Cris já viajou uma vez para o Chile né? E eu nunca, vai ser a primeira vez e eu estou bem animado, bem curioso, quero beber bastante esfumante estou bem curioso para conhecer, vamos ver como é que vai ser E tu Cris? Bem animado, com a Turkish que é uma companhia boa A gente vai voar com a Turkish, o nosso destino final é Tel Aviv, só que ela vai fazer conexão em Istambul, a gente vai ficar umas 3 ou 4 horas no aeroporto de Istambul também Tudo de executiva, então tá tudo certo né? Podia dar volta ao mundo nas executivas até chegar no destino final, não me incomodaria A gente está indo pegar o nosso voo, e detalhe né, a gente estava na sala VIP, aí chamaram a gente pelo nome e quando a gente chegou na recepção, eles perguntaram se a gente queria que eles fizessem o nosso cartão de embarque, ou seja, pensa, a gente nunca foi chamado pelo nome para isso, ali tem todo um atendimento exclusivo Enfim Vamos lá conferir como é que é, esse tal de executiva todo mundo comenta Esse é o que ele acha que é que é meu nome de oi, 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 oi. Olá. Como é você? Oi, olha, tá, tá. Ok, oi, oi, tá. Obrigado! Deixa eu ver, deixa eu ver, Cris, como é que é. Não, olha o espaço. Chegou essa necessaire aqui, vamos abrir pra ver o que que tem. Estava sonhando com essa necessaire, desde que eu comprei essa executiva. Gostei o Noise Castler. Como é que faz pra deslacrar aqui? Olha o que vem. Vem dente. Vem escova de dente. Vem... acho que tem um tapa-olho, daí tu coloca no tapa-olho pra não perturbe. Se estiver dormindo, não perturbe. Isso aqui eu não sei pra que que é. Pra botar o sapato, depois. Meia. Tapa-olho. Tapa-olho que eu adoro, eu uso muito em casa esse tapa-olho. Verdade. Serioso. Protetor auricular. Auricular. Um creme facial. Para o... Ressecamento de pele. Bom que o meu ajudante... E o que mais? Um Leap Bound Prefetor Labial Adorei, estou sonhando com essa necessaire A gente recebeu esse suco também, né? Maravilhoso! É natural, né? De boas-vindas A gente quer mostrar um pouquinho do espaço aqui da executiva da Turkish Olha, esse espaço Nada é aleatrado A gente consegue... Bem confortável Bem confortável A TV é bem afastada e bem maior Aqui, olha A parte de leite de manhã Essa aqui, né? Os controles são do próximo Esse aqui do ladinho, olha Aqui, olha Olha Como que faz? Puxando É o PONIC 777-300ER Isso Vamos ver se vai ter wi-fi do vídeo, né? Se nós chegamos quatro da manhã aqui no voo Então eu não sei o que vai ser servido primeiro Mas o espaço é sensacional A gente recebeu esse menu pra escolher o café da manhã E uma caneta também que eles entregaram E a gente tem que selecionar aqui o menu Que tá em... Turco, né? Em inglês Pedi um suco de laranja Uhum Aí pedi um café de café Uhum Pedi uma salada de fruta E pedi um omelete... Mozzarella Uhum E aí, Rodrigo, já escolheu? Eu sou muito indeciso e não estou entendendo muito bem o que tá escrito aqui O café Que o que a Tutsi oferece na executiva É massagem Temos massagem Só que até nesse botão aqui, ó Ele dá massagem nas costas Aqui o encosto de cabeça Ele tem flexibilidade e tem ajustes Tem das pernas também, que a gente sobe e desce as pernas Isso Pra deixar ela flat bag, que é completamente 180 graus Eu ainda não sei como faz, mas eu acho que é por aqui Segundo a... vai daqui a 10 minutos vai estar funcionando já Assim como o Wi-Fi também Free E as montagens de estarem com a mais ativa Temos até, ó Divacidade Filmar aqui o banheiro da executiva Olha a diferença Tem até uns cremezinhos Tem um cheirinho Tem uma flor O espaço dele é bem maior Bem maior não, mas é maior Olha que elegância Colônia pra passar Já troquei de roupa Já troquei de roupa Coloquei uma roupa mais confortável Lavei a mão aqui na pia Olha o tamanho Dessa pia Na econômica Se tu for lavar a mão Tu bate com o rosto no espelho É bem maior Não, muito legal Acabei de receber meu café da manhã Olha que prato lindo Apresentação dele Demais, né? E o outro roncando ali, né? Difícil depois É ir na econômica em outros voos, né? Porque a gente acaba pegando gosto Por essas comodidades Por esse conforto todo, né? Ai, Jesus amado Vamos aproveitar Vamos aproveitar que a gente não sabe Os próximos voos A gente pesquisou Sobre esse voo Há umas duas semanas atrás De Florianópolis Pra Tel Aviv Com parada Em Istambul E ele tava por volta De oito mil reais A gente Comprou através de milhas Um programa de milhagem A gente paga o Nivelo Conseguiu mais uma bonificação Com preço ilegal E a gente pagou Mil e quinhentos reais Esse voo Se vocês quiserem saber mais Sobre como funciona Esses problemas de milhagem Ou essas promoções Que eventualmente acontecem Escrevem aí nos comentários Deixem uma mensagem Que eu explico Ou faço um vídeo Falando sobre Mas o fato É que a gente pagou Mil e quinhentos reais Por esse voo Que normalmente Custa oito mil reais Ou seja Foi Um bruta desconto E agora aproveitar A cabeça do voo Pra deitar Fazer ela totalmente Flatbat Que é 180 graus É só apertar O botão Dando o voo Ele faz isso Fica 100% deitado Deu para descansar? O que achou do serviço da Turkish? Excelência É Agora a gente vai Pra ser servido Almoço Almoço Tem um chefe de cozinha Que passa Perguntando qual prato Tem três opções de entrada Três opções de prato principal E as primeiras Eu não vi ainda Ele tá fazendo os pedidos Agora chegou o horário do almoço De aperitivo Eles trouxeram castanha O que mais tem aqui Cris? Sementes Sementes Com champanhe Eu pedi também de aperitivo Essa sopa de cogumelos Cris pediu também Tá uma delícia Cada detalhe Do prato É assim Super elegante Muito bem feito A Turkish Tá de parabéns Quero voar mais vezes Quatro dezeptila E eu pedi como prato principal Salmões com batatas Purê de batata Purê de batata doce Chuchu com alecrim Pedi mais um pãozinho Pra acompanhar com Uma manteiguinha Um... Um temperinho, né? E sal Olha a elegância de cada detalhe O azeite de oliva Do sal Que prato lindo Sweet Ó a nota, Cris É esse E quem gostou do vídeo Aqui sobre a executiva da TUT Não esquece de curtir Se você chegou até o final do vídeo E ainda não é inscrito Se inscreve no canal Pra ajudar a gente aí A crescer na plataforma E até o próximo vídeo Até mais Até mais Até mais Tchau